Vamos conhecer o interior dessa pequena joia da engenharia, só que não, né? Então aqui é interessante quem já teve o New Fiesta hatch, algumas coisas elas se assemelham bastante, inclusive aqui, puxadora de porta. Porta do motorista, o que que nós temos? Vidros, elétricos, dianteiros e mais nada. Puxador, aqui uma areazinha com tecido, nem sei por que se abalaram colocar isso, mas abaixo aqui nós temos um porta-copos, dois na verdade, né? Dois porta-copos, mais um espacinho aqui, é uma simplicidade espartana, como diria Sandro Reisser. Entrando na joia, então nós temos um regulador aqui dos faróis, é tudo que tem, não tem farol de neblina, não tem lanterna de neblina, muito menos. Aqui do lado, opa, aqui do lado você abre o porta-malas. Difusores de ar, os difusores de ar das extremidades são arredondados, todos esses aqui centrais completam esse aspecto da região, então aqui você pode se vira pra lá, ele se fecha completamente, então nessa situação aqui está totalmente fechado, evidentemente, como andei sozinho praticamente boa parte do tempo, não boa parte da quilometragem, mas boa parte do tempo, então esses dois aqui a gente manteve fechado. E aqui, olha só a genialidade da Ford do Brasil. Então você aperta aqui, você tem um compartimento pra colocar os seus cacarecos, inclusive aqui, você pode acoplar um telefone celular e regula com a tampa pra deixar como se fosse essas centrais multimídias bizarras modernas. É uma solução questionável, mas várias montadoras têm usado bizarrices do tipo, né? Aqui nós temos uma tomada USB, porque quando você olha esse radinho, como diria o Nelson, você fica preocupado, porque ele dá uma primeira impressão que você não vai ter nem a possibilidade de ouvir a sua música através do pendrive. Mas não, você insere o pendrive ali, escolhe essa opção aqui e está feito. Então, tecnologia de ponta, né? Aqui o airbag do carona, airbag do motorista evidentemente no volante, como sempre. Aqui os controles do piloto automático, né? Sandro Racer vibra neste momento e eu também. Eu acho que é importantíssimo, dá um conforto grande e é interessante. Painel de instrumentos, nós já falamos na sexta-feira, se eu não me engano, sobre o painel, extremamente simplificado, né? Extremamente simplificado. E apesar da impressão... Vamos tentar fazer aqui, não, eu tenho que recuar um pouco mais aqui o banco. Apesar do volante dar a impressão de ser um volante de carreta, em termos de dimensões, ele até que não é tão grande. Mas mesmo assim é bizarro no carro, né? Aqui nessa redinha nós temos a possibilidade aqui de regular a altura do volante. lado esquerdo, chave de seta e de iluminação, a luz alta e mais nada, né? Inclusive com o carro desligado, ele nem se abala, vamos deixar aqui, ele nem se abala a mostrar ali no painel. Olha lá, o facho de luz alta. Do lado direito aqui nós temos... Vou ter que me desdobrar aqui. Do lado direito, agora sim, nós temos os controles do limpador de para-brisa, como em qualquer carro convencional. Logo abaixo do radinho do Nelsão, nós temos o sistema de travamento das portas, então aqui para destravar, aqui para travar, obviamente o carro está aberto, então não vai funcionar. E aqui o pisca alerta. Mais abaixo os controles do ar-condicionado, da ventilação, nenhuma novidade. Aqui nós temos uma área para você deixar os seus objetos, olha que luxo, você deixa aí os seus objetos. Mais ainda que o luxo da situação toda é o câimbo, a alavanca de câimbo automático, câmbio automático convencional, epicíclico de seis marchas, mas essas aletas de videogame aqui realmente são bizarras, né? O carro anda muito bem, tem um motor excepcional, mas infelizmente isso daí é uma coisa paupérrima, né? Atrás aqui do câmbio nós temos uma tomada 12 volts e do lado esquerdo aqui, dependendo da versão do carro, você tem mais alguns recursos mirabolantes, tudo coisa que a Ford preparou com muito carinho para você. Console central. Então são vários porta-objetos, aqui esse porta-copos com esse luxo aqui, né? Essa peça sai, inclusive quando eu peguei o carro, essa peça estava no porta-luvas, bizarro. Aqui atrás mais dois porta-copos grandes e mais nada, né? Obviamente, ah, e aqui a alavanca do freio de mano, não pode faltar. Lá na porta do passageiro é o controle do vidro elétrico, essa área eu achei muito interessante, é o tipo da coisa que, ou eu estou muito por fora das coisas, ou sei lá qual que é o problema. Essa área almofadada aqui, eu não vi vantagem nenhuma, mas tudo bem. Ó, espaço para os passageiros da frente, espaço muito bom. Ah, aqui, né? Faltou mostrar aquilo que a gente fala, né? As locadoras estão cagando e andando. Então, esse carro estaria na garantia de fábrica, mas os caras trocam em outro lugar, porque é mais barato. Então fica aí a dica, né? Para você que se preocupa tanto com garantia de fábrica, né? Os próprios caras aí estão cagando e andando. Aí aqui nós temos, olha lá o papai, nós temos um espelho que não é iluminado, aqui simplérrima a abordagem, aqui sensor, né? Espaço aqui, aqui já estava sujo. Passageiro, a mesma coisa. Tem essa tampa aqui. A tampa deve ser mais barata do que uma lâmpada, né? Seria muito mais útil a lâmpada do que a tampa, mas tudo bem. Ali, alça PQP só para o passageiro da frente. Os passageiros de trás não são contemplados com esse benefício. Os cintos têm a regulagem, né? Aqui você regula. Eu estou mostrando o mapa. Você regula para cima e para baixo, sem problema nenhum. Então, o banco da frente é isso daí, né, gente? Porta-luvas, ó. Porta-luvas, apesar de tudo, ele tem uma iluminação, né? Como a gente pode mostrar aqui. A movida deixa os manuais aqui no porta-luvas. A localiza deixa no porta-malas. Até hoje também não entendi o porquê. Mas é assim que eles fazem. Vamos passar lá para o banco de trás. Olha que joia para a alegria do Sandro. Então, o que nós temos aqui no banco de trás? Porta. Igual a dianteira, porém, com a famosa manivelinha para você subir e descer o vidro, né? A Ford, preocupada com a sua segurança, sabe que controles elétricos podem dar problema. Então, fica assim, ó. Bem basicão aqui para o Isofix, tá? Aí você sabe, tem aqui a... Para quem não sabe, o Isofix é aquilo ali. Deixa eu ver se eu estou mostrando ali. Tem aquilo ali, ó. É aquela lingueta. Aí a cadeirinha tendo aqueles cintos. Não são todas as cadeirinhas que tem. A da Isa, por exemplo, não tem. Aí você coloca ali o cinto. Aqui um luxo, né? Um porta, qualquer coisa. Na extensão aqui do banco. Então, observe que entre o banco e a porta tem quase que um palmo. Aqui eles optaram por colocar esse acabamento na cor preta. Muita gente diz que isso melhora parte de esportividade. Eu tenho minhas sinceras dúvidas quanto a isso. Aqui o vidro, o vidro traseiro. Olha, visibilidade não é... Visibilidade lateral é ruim, mas a visibilidade traseira em si até que é bastante aceitável, né? O banco é interiço. O tecido não é confortável, mas não chega a ser aquele padrão Onix sedã. Então, é isso aí, ó. Vamos mostrar o porta-malas, né? Você vem aqui, abre o porta-malas. Fez o ruído característico. Então, o que nós temos aqui atrás nesse carro? Um porta-malas que é absolutamente compatível com a categoria. Aqui o top tether. Perceba, vamos fazer a justiça, o banco traseiro bipartido. Um terço, dois terços. Tranquilão. Um problema que era muito irritante no Fiesta era um tampão que fazia muito barulho. Por incrível que possa parecer, acho que essa solução que eles optaram, que eles encontraram aqui, melhorou bastante. Aqui me encantou pela pobreza, né? Todo o sistema, a engrenagem exposta. O porta-malas, ele não é forrado aqui nas laterais. Tem os ganchos pra você colocar alguma coisa, mas não é uma coisa, assim, lá muito bem acabada. O pessoal tem muita preocupação agora. Tem uma distância, né? O para-choque traseiro, ele vem com uma distância boa em relação à extremidade. Então, não vai ter aquele problema de você perder a sua tampa traseira numa situação. É isso aí. É um carro simples em alguns aspectos bastante simplório, mas que vem aí conquistando já há muito tempo. Ah, faltou dizer e eu não ia me perdoar. Da mesma maneira que lá na frente, olha só, que lá na frente você tem aquele problema de acabamento na porta do passageiro, aqui, por qualquer motivo, olha só, depois quando eu falo, né? Papai é chato, né? Mas olha só a preocupação zero com o acabamento. Aí filmar e regular é difícil, mas olha só que coisa mal acabada. Aqui, do jeito que era pra estar, e aqui você vê que a peça ficou curta, né? Então, mesmo você tentando aqui, ela não fica 100%. Ou seja, controle de qualidade zero. É o que tem, é pro Brasil, tá bom demais.